Música Welcome to this crazy time Eu não sei a letra dessa música Não vou tentar cantar, não vou tentar, não vou tentar, não vou tentar E minha gata já foi embora Tava aqui quietinha cochilando, eu comecei, ela levantou a carinha, olhou pra mim Você vai começar com essas gritaria de louco de novo De novo Não tem mais paz nessa porra de gata Eu vou me embora daqui, vai Levantou-se e tá lá rebolando, vai embora Vai Não preciso de você Tudo que eu preciso está aqui no meu computador Meus games Meus filmes Minhas fotos da Cat Dane espelada É tudo que eu preciso Tá? É Mostrar quem manda aqui E hoje nós vamos jogar Roku to no Ken 6 Gekito den shouken hao inomichi É É um nome que desliza pela língua Beleza É Eu amo como os japoneses tem o hábito de dar Títulos desnecessariamente complicados pra tudo Né? Longos e complicados Aí você traduz É uma coisa do tipo Roku to no Ken 6 Ah, treta Né? Eu lembro dos tempos que eu assistia Dragon Ball Z No... Fim dos anos 90, né? E os títulos dos episódios eram sempre aquela coisa gigantesca, né? Começava o desenho E o narrador Aí chegava no Brasil e o título do episódio era GOKU É LEGAL É É Pois então Mas cá estamos Roku to no Ken Porque muita gente Me pedia pra jogar Um game da franquia E provavelmente não é isso que vocês estavam esperando Né? Vocês queriam que eu jogasse, sei lá Last Battle Do Mega Drive Que é Roku to no Ken Também Ou Roku to no Ken do Master System Que outro Master ia ser, né? A gente tá falando de videogame O que mais podia ser Né? Que aqui no ocidente virou Black Belt Mas não Tô eu aí jogando Roku to no Ken 6 Roku to no Ken 6 Que é um game que eu imagino 99% da humanidade não conhece Mas é Eu pretendia Que o primeiro game de Roku to no Ken que eu jogasse no canal Fosse o do Master System Só que Aquele jogo é impossível Eu não entendo como aquele game funciona Porque tem horas que ele simplesmente se recusa A permitir que você avance na história Né? Você tá lá jogando Você atravessa a fase E mata todo mundo Aí chega no chefe Nada do que você faz Causar dano nele Você dá soco Chute Voadora Tiro Espeta uma baioneta Na bolsa escrotal do sujeito Coloca um CD da Ivete Sangalo Pra tocar Nada Né? Você pensa Porra O cara explode O que aconteceu? Como? Você vai na internet Procura um FAQ sobre o jogo Como mata esse chefe? Aí a estratégia que tá lá é Para vencer o chefe e tal Golpeio sem parar Até que morra Sim, isso eu já sei Mas como? Eu passei 48 minutos dando soco no sujeito Ele... Nada O que? O que tá faltando? O que? Me explique Boa sorte Eu não preciso do seu desejo de boa sorte Eu preciso de uma dica prática E nada Pois é Né? O Hokuto no Ken do Master System É assim Né? De repente o jogo fica com a areia na vagina E diz Ah, você não vai ganhar mais hoje Pum, acabou De repente ele fica invulnerável Então... Não Não era apropriado pra fazer um Let's Play Pelo menos por enquanto Né? E eu podia ter feito o Last Battle do Mega Drive Que eu tenho a versão japonesa aqui Mas... Eu não consigo terminar aquele jogo E ele se torna incrivelmente chato Na marca de uma hora Então... Não Por enquanto também não Então tá aqui Hokuto no Ken 6 Do Super Nintendo Que foi o segundo game do Kenshiro que eu joguei na vida O primeiro foi... O Hokuto no Ken de Game Boy Que é... Tenebroso Eu até pensei em fazer esse vídeo sobre ele Mas... Não Né? As chances de vocês evacuarem seus intestinos ao final do vídeo Era grande demais Eu preferi não arriscar Então vamos jogar esse aqui Que é quase tão ruim quanto É... E... É o sexto game da série Quer dizer... Da série Hokuto no Ken nos consoles da Nintendo E eu amo... Como... A franquia Hokuto no Ken não segue nenhuma lógica Nos aparelhos da Nintendo Né? O primeiro e o segundo game eram side-scrollers de ação Do terceiro ao quinto eram RPGs Aí no sexto e o sétimo decidiram fazer game de luta Os produtores não estavam nem aí Eles... Ah tá com o jogo aí Tem o Kenshiro Vai vender É tudo que precisa Bota a carranca do Kenshiro na capa Que os jogadores vão ter muito medo de não comprar E... Deu certo né? Se chegou até o sétimo game É porque isso deu certo Ah... E aí? Tô aí batendo no Uraou Olha aí Que beleza É a grande batalha da primeira fase da série E aí não tem drama nenhum Você simplesmente chega no cara e espanca ele Porque... Vai acontecer uma coisa muito épica agora Preste atenção É... 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 Ele virou pedra Ha ha... Na verdade não É... Esse é um momento extremamente icônico da história dos mangás Não... O Uraou não virou pedra É outra coisa Eu nem vou tentar explicar aqui Porque é muito complexo Vamos ler o mangá É... É legal Pois é... Mas é... Roku Tonokin 6 Eu descobri... Eu descobri... Graças a um review da Game Power É... É... Por causa do jogo do jogo do Game Boy Eu tinha um fascínio Inexplicável Por Roku Tonokin Né... Eu não conhecia Naqueles tempos pré-internet Não tinha como conseguir o mangá Não tinha como conseguir o anime Mas eu tinha um fascínio por essa história E esse game foi mais próximo que eu cheguei de satisfazer esse fascínio Eu lembro até hoje De um trecho da crítica da Game Power Se eu não me engano foi o Lorde Matias que escreveu Né... O Lorde Matias era o negão da equipe da Game Power Né... Senhora, de games E a Marjorie Brosk era gostosa Que de forma alguma Jogaria videogame naquela época Porque ela com certeza teria uma vida Né... Não é como hoje Onde garotas gostosas tem tão pouca vida Quanto nerds obesos E todos eles se divertem jogando League of Legends O que prova que nós fracassamos como espécie Mas enfim A coisa que ficou gravada na minha mente Da crítica do Lorde Matias Foi que ele escreveu que Hokuto no Ken 6 É um game perfeito pra se jogar Escutando um CD dos English Dogs Né... Eu li isso e eu fiquei Mas que English Dogs? Que porra é essa? Que merda é essa? Que English Dogs do caralho? Aí eu fui até meu irmão Que é músico E perguntei Que que é English Dogs? E ele respondeu É uma banda chata E aí começa e termina Todo o meu conhecimento sobre English Dogs Fãs da banda Que não gostaram do que eu disse Vão chupar um cavalo Pois é E eu me lembro que na época Eu fiquei extremamente incomodado Do Lorde Matias escrever sobre um game de luta Né? Que... Essa era... Essa era a área do Baby Betinho Era sempre ele que fazia crítica Dos clones de Street Fighter e Mortal Kombat Que pipocavam naqueles tempos Eu fiquei Mas Lorde Matias Que que você tá fazendo aí? Essa não é tua área Vai embora daí miserável O que que vai ter daqui a pouco? A Marjorie Bros escrevendo sobre Tico e Teco? Não Não sei O único que tinha uma área de especialização Era o Baby Betinho? Não O Kamikaze também Você me incomoda com isso É Que prova que o Hammer De 13 anos Tinha preocupações Completamente banais Não é como o Hammer de hoje Que só debate coisas importantes Que vai lá no Facebook E começa a escrever A Jasper vai se crer de mim Steven Universo E se você não concorda Você é um racista desgraçado É É Porque hoje eu sou maduro É Pois é Mas enfim Né Eu só conheci esse game Graças a minha mãe É Porque naqueles tempos Ela tinha o hábito De ir na locadora De manhã Enquanto eu ainda tava na escola Porque ela sabia Que se eu fosse Depois da aula Eu não ia encontrar Nada que prestasse Os jogos bons Já iam ter sido Todos alugados Então ela me quebrava Esse galho Quer dizer Ela também tinha medo Que se eu fosse Sozinho na locadora Eu acabasse encontrando Alguma Jasanã Que me seduzisse Me engravidasse E depois me largasse sozinho Ha 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 Mamãe ingênua Que achava que alguma garota Se interessava por mim Naquela época Eu parecia as irmãs da Marge Só que mais oleoso Pois é Mas enfim Ela ia até a locadora Chegava nos rapazes Que trabalhavam lá E perguntava O que chegou de novo Essa semana Eles botavam Seis cartuchos Na frente dela Ela me trazia tudo E Pois é E um dia Ela trouxe Hokuto no Ken 6 E eu Adorei Eu amei Esse game Tem uma jogabilidade De bosta Tem gráficos Blah Tem uma trilha sonora Bem composta Mas mal executada Pra todos os efeitos É um jogo Mediano ao extremo Né Mas eu amei Porque eu era um idiota Amo até hoje Porque né Eu É É Eu não preciso completar a frase É Então teve uma época Que todo fim de semana Eu queria Alugar Rokuto no Ken 6 De novo Minha mãe Chegava pra mim Antes de eu ir pra aula E perguntava Ah Vou passar no locador Que jogo você quer Ah Eu quero Rokuto no Ken 6 Quê Rokuto no Ken 6 Como se escreve isso Ah Ah Tá escrito em japonês Na capa do jogo É Né Ela Tá bom O que que tem desenhado Na capa Ah É um peito furado Porque a única ilustração Na caixinha do jogo Era o tórax do Kenshiro Com sete furos Que são a marca registrada dele E minha mãe ficava me olhando Você quer um jogo Com peito furado Mas que que é isso O que que você tá fazendo Com a sua vida Garoto É Ela me olhava com uma cara De confusão E decepção Ao mesmo tempo Que era Bom Era bem o olhar Que ela tinha pra mim O tempo todo Porque Minha vida é uma sucessão De decepções Mas Né É Eventualmente Eu cheguei no meio termo Né Eu virava pra Nossa Erasmo Carlos De cabelo azul Eu não sei Quem desenhou Esses retratos Mas eu tenho certeza Que é alguém Que nunca viu Uma página sequer De Hokuto no Ken Porque esses personagens Não podiam ter saído Menos parecidos Né É um cara Que você dá pra ele Um gibi da Mônica E diz Ó tá aqui Copia Faz igual E você vai ver Ele desenhou Uma turma do Pateta É Mas então Encerrando a história Anterior Né Porque né Porque é muito importante Isso Eventualmente Eu e minha mãe Nos entendemos Eu virei pra ela E falei Olha O game que eu quero É aquele de luta Que você me trouxe Semana passada Pergunta pro moleque Da locadora Que ele vai saber qual é E o cara sabia E graças a isso Eu passei Muitos finais de semana Jogando Hokuto no Ken Aí a locadora Fechou E por anos Eu tive crises De abstinência De Kenshiro Até que Eventualmente Eu conheci Um otaku chato Que tinha o cartucho E tava disposto A me vender Nos círculos De anime e mangá Que eu frequentava Você é super jogador Eu sei Muito obrigado Eu combinei com o cara A gente se encontrou Só que aí Ele decidiu Que antes de me vender o cartucho Ele queria saber Se eu era um fã De verdade Hokuto no Ken Começou a fazer Questionário Ah, quem é o terceiro Imperador Do continente De Shura Que o Kenshiro Enfrentou Não sei Tá aqui o seu dinheiro Me dá o jogo Seu miserável Desgraçado Você fica fazendo Questionário Pras pessoas É por isso Que você não tem amigos Quer dizer É por isso E pelo fato De você ter O maior cheiro De Vick Vaporub Seu monstro E por hoje chega Adeus